Como o termo ajudam vocês no investimento? Tiago, da mesma forma que o cartão de crédito te ajuda a consumir. Você, quando vai parcelar no crédito, o produto já é seu, mas você paga, obviamente, em suaves prestações. Fazendo a analogia aqui com o termo, é a mesma coisa. O termo é um contrato o qual você acorda neste presente momento. A quantidade de ações que você quer, o preço que você vai pagar e a taxa, claro, também pelo período. Então, é basicamente você comprar ações a prazo, um prazo pré-estabelecido. Então, por exemplo, comprei mil Itaúsa, quero financiar isso por três meses. Para pagar só daqui a três meses, vai ter uma taxinha. E aí, as ações já entram na sua carteira, você já recebe os dividendos dessas ações, dessas mil Itaúsa, que, convenhamos, mil Itaúsa hoje em dia não está pagando muito, mas é só um exemplo. E aí, você vai pagar por essas ações só ao final desses três meses. Então, obviamente, se você usa o termo como um instrumento, exatamente como eu expliquei para vocês, e não para especular, para se alavancar, pode ser uma ferramenta muito útil para vocês. Obviamente que a gente precisa fazer adendos aqui. Se você é um investidor iniciante e está chegando agora, procura fazer no à vista, porque o termo chama margem. Você vai ficar esses três meses sem pagar. Então, a bolsa vai exigir garantias de você. Pode ser até que, inclusive, na sua corretora, você nem possa fazer esse tipo de operação por não ter PL, ou seja, por não ter ações ou, enfim, ativos em garantia suficiente. Então, se você está começando, começa pelo à vista. Aí, quando você for se tornando mais experiente, aí você vai experimentando outras ferramentas. Mas a gente usa muito por aqui, tá? Vai lá, Filipe. É isso aí. Oi, antes de pegar uma pergunta aqui, quem fez um comentário muito bacana aqui foi a Micheline, ou Micheline, não sei como fala o teu nome, me desculpa. Mas ela falou que depois começou a acompanhar o AGF, ela começou a ficar muito triste sempre que vê a bolsa subindo. Micheline, você já está batizada oficialmente. A gente pensa exatamente dessa forma e nós somos torcedores fiéis, sócios torcedores, para a bolsa cair, sempre. Então, quando a bolsa começa a subir, a gente também não gosta, a gente desliga a home broker, arruma outra coisa para fazer, porque, para a gente, não é o ideal. A gente gosta de ver promoções e não as ações subindo. Bom, pergunta bacana aqui do Igor Siqueira. Algum percentual ideal para cada letra do BEST na carteira? Na verdade, o BEST são cinco setores, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Existe algum percentual? Igor, não existe, viu? Na verdade, algumas pessoas optam por fazer um balanceamento entre esses setores, o que eu particularmente considero errado, porque vai ser muito difícil você encontrar todos eles numa situação de valuation, numa situação de desconto, praticamente parecida no mesmo momento. Então, por exemplo, você pega o momento atual, a gente vê alguns desses setores mais descontados do que outros. Só para não deixar no ar também, podemos falar do setor de saneamento. A gente vê, o setor de saneamento é um setor que a gente acredita que hoje está descontado. O setor de telecom, se a gente for ver, ou o setor, talvez, vamos pensar, pode ser o de telecom, o setor de telecom, talvez ele não esteja tão descontado, não é o caso. Então, é muito mais conveniente você começar a formar a sua carteira por aquelas ações e aqueles setores que apresentam preços mais atrativos no momento e uma perspectiva de dividendo mais próxima do que você fazer pura e simplesmente um balanceamento. Você poderia colocar 20% de cada setor na sua carteira, mas eu duvido que você teria resultados tão bons quanto se você fosse naqueles que estão mais descontados. Então, acho que é isso. Vai lá, Fabião. O Alexandre Barbosa, ele fala, meu foco é viver de renda, é melhor comprar na baixa e vender na alta ou é melhor acumular ativos e receber dividendos? Alexandre, obrigado pela pergunta. E se comprar na baixa e vender na alta é o que todo mundo, sei lá, todo mundo quer encontrar talvez a nova Magazine Luiza e ter 10 mil por cento de rentabilidade em algum tempo. Na verdade, não é o que a gente quer aqui no Jeito Barsi de investir. O nosso intuito é viver de renda através de dividendos. Então, o que a gente entende é que hoje no mercado brasileiro a gente consegue encontrar oportunidades acompanhadas de bons dividendos. O Felipe Setor é o setor, por exemplo, de saneamento. A gente acredita também que o setor bancário tem muita oportunidade à vista. A Lulu falou sobre Itaúsa, por exemplo, que não está pagando tantos dividendos, mas se você for pegar os últimos 20 anos, você vai tomar um grande susto com a alta que aconteceu nesses últimos 20 anos se a pessoa pegasse esses dividendos que a Itaúsa te pagou e reinvestisse ela. Não necessariamente nas ações da Itaúsa, mas talvez em outras ações. Então, na verdade, a melhor coisa que você pode fazer, Alexandre, e uma coisa que eu acho que é bem legal, é dar uma olhada no Stock Guide AGF, que a gente tem lá dentro do AGF+, inclusive, para você ver as ações que estão abaixo de um certo preço teto e que pagam bons dividendos, porque você consegue encontrar as duas coisas no momento hoje, tá bom? E, assim, você vender uma ação para trocar por outra que está mais baixo, cara, vai ser uma decisão que você vai tomar e você vai errar também durante essa decisão, viu? É muito... Eu vou falar para você, é muito difícil saber quando vender uma ação. Muito difícil. Mas muito difícil. Nós três já apanhamos com isso aí, né? E eu acho que não existe uma resposta tão bem formulada até hoje. Quem souber responder 100% com exatidão está mentindo porque você vai ter uma personalidade no mercado diferente de nós três, e um momento diferente também do que nós três. Então, é muito difícil responder essa pergunta. Mas, respondendo a sua principal pergunta, é comprar na baixa boas ações de bons setores que paguem bons dividendos. Parece piegas e parece simples. O que não é piegas e simples é você fazer isso por anos e anos da sua vida. que é aí onde você consegue viver de renda, que é o foco da sua pergunta. Vai lá, Lu. Lu, eu tenho uma pergunta para você. Posso? Vai. Surpreenda-me, Felipe. Responde as duas. Você já ia responder outra. Mas tem uma excelente aqui que sempre aparece, mas fazia tempo. Então, eu acho legal pegar ela. BBSE está vencendo o contrato com o Banco do Brasil. Está vencendo. Vencem? Não estava sabendo. Não sabe se vai renovar. Também não estava sabendo. É um comentário. Bom, elabore em cima desse comentário. Discorra. Por favor, discorra sobre esse assunto. Muitas palavras em cima desse assunto. Bom, vamos lá. Primeiro que o contrato, se não me engano, o ano de vencimento de exclusividade é em 2032. Então, ainda está um pouquinho, é um problema para daqui a alguns anos. Segundo, o Banco do Brasil, ele hoje, ele é, detém um pouquinho mais de 60% das ações de BBSE. Lembrando que o principal, praticamente o único canal, eles estão desenvolvendo agora o digital de distribuição dos produtos da BBSE é justamente o Banco Assurance, que é usar os próprios funcionários do banco e clientes do banco como uma vantagem competitiva para também oferecer os produtos de seguro, pessoal. Então, assim, o BB não renovar com a BBSE seria um tiro no próprio pé. Obviamente, a gente viu aí toda a questão que aconteceu entre o WISE e Caixa Seguridade, mas aí a gente acabou descobrindo o porquê que isso aconteceu. Na verdade, é para justamente copiar o modelo que hoje existe entre BB Seguridade e Banco do Brasil. Então, a Caixa Seguridade fez o seu IPO, ela pertence à Caixa e usa o mesmo modelo de exclusividade. Geralmente, eles contratam entre 20 e 30 anos. Exclusividade na distribuição dos seus produtos de seguro. Então, na verdade, a Caixa rompeu com a WISE justamente para copiar o modelo da BB Seguridade. Então, eu acho extremamente... É possível? É possível. Mas é provável? Não é provável que esse contrato não seja renovado, tá bom? Então, eu acho que é um risco, ele tem que ser monitorado, mas ele é bem remoto de acontecer, tá bom? Não é um motivo para você não comprar, mas, obviamente, tem que monitorar. Muito bom. É isso, muito fácil, Felipe. Achei que você ia... Não, o pessoal ouve falar do contrato com o Banco do Brasil, acha que BB Seguridade é uma ação que você tem que manter longe, pelo amor de Deus. Tóxica, tóxica. Enfim, outra. Manda para o RI, pessoal, essa pergunta aí. A gente já mandou para o RI essa pergunta. Eles são muito rápidos, inclusive, em responder. Então, manda essa pergunta do contrato, do fim do contrato, você vai ter uma resposta. A resposta vai te deixar com mais algumas 20 dúvidas. mas manda lá, depois conta para a gente. O problema é quando você tem uma resposta é tipo aquela que você teve da múltiplos da Latam. Aí é pior ainda. Fica tranquilo que não é assim. Fica tranquilo, vai fechar de jeito nenhum. Só manter as ações, aí está tudo em paz. Tranquilo. Duas perguntinhas super rápidas. A primeira, João Vitor, está perguntando se no AGF+, tem dividendo projetado de cada ação. João Vitor, tem sim, não só o dividendo projetado, como preço teto de acordo com a regra do 6% do jeito o Barsi de investir. Então, tem, não se preocupa. E a outra pergunta aqui, Luiz Leitão, se algum de vocês tem ações de telecom, ele menciona, inclusive, que eu tenho o Oi, é verdade, mas não vem ao caso. Por que a gente não investe em telecom? A gente não investe em telecom? Eu não tenho hoje na carteira. Isso não quer dizer que a gente não investe, pessoal. É uma das letras do Beste. É um setor muito interessante, é um setor que, inclusive, a gente enxerga um futuro bastante próspero com a evolução da fibra, dos dados, enfim. E, Luiz, eu acho que é uma questão muito mais circunstancial. A gente não vê nenhuma ação... Exatamente. A gente não vê nenhuma ação previdenciária do setor com um preço muito atrativo, mas se tiver daqui a algum tempo, pô, eu vou adorar. Então, não temos preconceito nenhum e na hora que for... que fizer sentido, a gente vai ter. Assim como a gente já teve no passado. Eu mesmo, por exemplo, já tive ações da Vivo na minha carteira e acabei vendendo no momento que eu achei que elas se valorizaram demais, mas nenhum preconceito, zero. que a gente pode que eu achei eu vi, eu vi. Legenda Adriana Zanotto